Olha o Bredão, arrancando pela meia, o Alano meteu, a bola é bola, vai ser o gol, o Robson ajeitou, bateu! E o gol! É, é do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Coritiba! E foi um golaço, e foi um golaço, e foi um golaço do Robson em Floripa! A jogada começa na ponta direita, no lançamento para o Rodrigão, ele escora de pivô, escora a bola, sobra para o Roalano, e enfia a bola no comando de ataque para o Robson, ele quebra o zagueiro, deixa o zagueiro deitado na grama! Ele mata o goleiro, escolhe o canto, põe lá dentro, a bola bate na rede, para a felicidade da nação, coxa branca, não para lá em todo o Brasil, Robson, atilheiro, é isso aí, com menos de um minuto do segundo tempo, Robson, ele abre o marcador em Florianópolis, ele bota um sorriso na cara da galera, bota felicidade para a nação, coxa branca, não para lá em todo o Brasil, Robson, Rob e gol! Robson, Robson, mais um gol do time do Verdão! Robson, abre o marcador em Florianópolis, dá o detalhe aí, Robson!